Saudações, bem-vindos a mais um O Céu Que Te Acontece. Vamos falar aqui, mais uma vez, sobre a conjunção de Júpiter com Plutão, conjunção extra, que já vem ocorrendo há um bom tempo ao longo de 2020, Júpiter retrogradou, e vai tornar a fazer essa conjunção aqui no dia 13, vai voltar a carga no dia 13 de setembro e vai durar até o dia 5 de dezembro de 2020. A maior potência dessa conjunção vai acontecer na semana que vai de 8 a 15 de novembro, sendo que a data mais precisa da conjunção vai ocorrer no dia 12 de novembro. Portanto, considerem sempre algo em torno de 5 dias antes, 5 dias depois, mas isso como a fórmula de maior potência do aspecto, porque ele já está ocorrendo. O que ocorre é que agora, a partir do dia 13 de setembro, ele vai multiplicar a tendência que já vem se fazendo sentir com o pano de fundo aqui. Vamos entender um pouquinho melhor como é que essa conjunção funciona vendo os dois fatores isoladamente. O Júpiter, trocando em miúdos, é um fator que é o grande expansor. Tudo que ele toca vai multiplicar, crescer, proliferar, atingir novas camadas de pensamento e de população, vai se estender e alargar horizontes. O Plutão é um fator, um planeta que representa tudo aquilo que lembra inconsciente, profundidade, mergulhos intensos, intensidade propriamente dita, aquela que a gente chama de visceralidade, algo que está nas suas entranhas e que pode vir a brotar na forma de sentimentos muito fortes, de amor ou de ódio, na forma de coisas que você se entrega totalmente. Nem que tenha que, por isso, passar por uma grande dificuldade, um grande perrengue. Essa conjunção pode multiplicar as duas coisas, os dois fatores. Tudo que Plutão toca intensifica, mergulha profundo, tem foco, fica até um pouco mais obsessivo, enquanto que tudo que Júpiter toca faz um alargamento de horizontes. Pode inflar, distribuir grandemente. Tudo que Júpiter tocar vai ser difundido de uma maneira massiva. E pode ser tanto aquela coisa muito agradável e desejada, quanto justamente o contrário. Essa conjunção tem uma particularidade muito interessante, porque ela está ligada a dois extremos. O de gastos, às vezes, não programados, de gastos pronunciados até, que escoam alguns dos recursos de quem está com algum tipo de controle desses recursos. Isso vale para indivíduos, controles de empresas, para a economia de um país ou de uma economia geral do mundo. E vale também para o outro lado, que, na maioria das vezes, as pessoas perdem para poder ganhar. Como assim? É quase como se fizesse aquela situação do investimento. O investidor pega uma soma e aplica aquela soma para ver se, em um futuro relativamente breve, ele tem um retorno. Então, quando há uma conjunção com Júpiter, é quase como se a gente estivesse em um macroambiente especulativo no mundo inteiro. Tanto para o sentido financeiro da coisa, quanto para as situações que são psicológicas, afetivas, atávicas até, que são ligadas ao inconsciente, há um eclodir de várias situações que estavam, talvez, apenas dormentes no inconsciente, ou nas massas, nas grandes massas de pessoas. É normal que a gente veja, por exemplo, num trânsito planetário, fica aí a dica do livro Trânsitos Planetários, que, quando Júpiter vai tocar Plutão de alguma forma, com uma conjunção, haja uma chance muito boa de ganhos, de ganhos a mais, de fluidez, de capacidade de persuadir, isso em um mapa individual, entre pessoas que tenham condições de finanças, de bens, de recursos, que possam usufruir e utilizá-los de uma maneira bastante intensa para modificar a realidade na qual vivem. Então, ele normalmente significa essa possibilidade de fluxo financeiro, essa possibilidade de usufruto de recursos, em que outras pessoas se unem para construir mais conforto mútuo, mais lucro, para ganhar lucro ou para ganhar esse conforto. Igualmente, isso vai valer para a partilha de talentos, de capacidades, as pessoas que unem talentos, capacidades, ou até recursos materiais, como salas para dar aula, ou locais maquinários, recursos materiais, que possam produzir alguma coisa especulativamente, que ainda não estão visíveis. Invisibilidade é coisa de Plutão. O outro lado é uma coisa curiosa, ainda falando em termos de trânsitos individuais, de Júpiter tocando Plutão sobre o mapa natal. Muito frequente que as pessoas, às vezes, eu até brinco quando a gente vai fazer leitura, o cliente vai passar por isso, olha, é possível que brote das paredes alguma conta que você não estava prevendo alguma conta, algum gasto que você tenha que realizar. Essa é uma metáfora de gastos que a gente pode ter que fazer, desperder para poder ganhar. A gente tem que eliminar alguma coisa, que é um assunto plutoniano, tem que eliminar alguma coisa para que aquela meta jupiteriana, aquela meta almejada, acalentada, encantada, que a gente tem lá na frente, ela possa se aproximar um pouquinho mais. Então, para isso, a gente tem que descartar algo. Mas, normalmente, não é uma coisa assim horrorosa. Às vezes, algumas pessoas levam um choquezinho, de, puxa, esse gasto eu não tinha esperado, é uma conta que eu tenho que pagar, é uma exigência que faltou. Então, é melhor o quanto antes você liquidar eventuais dívidas, até antecipar pagamentos, porque você vai dar lugar, materialmente falando, ceticamente falando, você vai dar lugar a tempo para se planejar. Esotérica, metafisicamente falando, você está abrindo espaço numa espécie de circuito, num circuito energético, em que você tem a chance de abrir lugar em si mesmo para que você possa promover este fluxo entre pessoas, contatos. Em geral, a gente tem uma facilidade de acesso com pessoas um pouquinho mais influentes. O Plutão é que são aquelas pessoas que têm algum grau de poder, mas que não surgem muito claramente no cenário. Então, são pessoas que podem ser aquelas lícitas, o problema é quando acontece isso com as ilícitas. Evitem, obviamente. No coletivo, no coletivo isso tem várias outras conotações que derivam, são muito próximas disso que eu descrevi, para o nível individual. As finanças tendem a ter várias bolhas de crescimento. Não dá para confiar totalmente nessas bolhas de crescimento. Dá para aproveitá-las e surfar nelas, mas é como uma onda. Ela cresce e decresce. É como uma fase da Lua que vai ampliar e depois vai reduzir. E nesse período ali do pico de intensidade que vai acontecer justamente em novembro, um pico total de intensidade ali, entre 8 e 15 e 8 e 15 de novembro e 12 de novembro é a data exata. Então, naquele período ali do começo, primeira quinzena de novembro, temos o pico total do crescimento. Depois vai dar uma recuada mais uma vez. Temos aí uma melhoria que já está falada no vídeo sobre o Júpiter em movimento direto, que foi recentemente lançado aqui no canal, está perto da data de lançamento deste presente. E verifiquem esse vídeo, que vai ajudar vocês a entenderem o ciclo. E nessa retomada do movimento direto, que ocorre ali no dia 13 de setembro, a conjunção que não deixou de acontecer, ela vai multiplicar a sua tendência por causa da nova aproximação que o Júpiter vai realizar com o Plutão. Então, fica aqui dado um recado para quem quiser aproveitar esta onda de crescimento, que vai ter uma onda de crescimento em vários setores da economia. Moramente, majoritariamente falando, nos setores que têm cara de Capricórnio. Afinal de contas, os dois planetas estão transitando em Capricórnio. Que setores seriam esses? Instituições bancárias, apesar de banco também ser regido por Toro, mas instituições bancárias, instituições de investimentos agrícolas, sistemas administrativos, pessoas que vão investir em cursos de aperfeiçoamento em administração, em controle, em estruturação de sistemas, estão numa fase ali de pujança, de ganhos, não só de know-how, quanto de oportunidades para amplificarem esses seus conhecimentos. E para finalizar, vale dizer que isso aqui é a coisa mais importante desse vídeo. A conjunção exata de Júpiter com Plutão, ela fica muito associável a um avanço muito veloz, um crescimento muito veloz em pessoas que estão almejando algum grau de poder, algum grau de penetração em zonas de influência. É costumeiro também a gente se beneficiar de amigos influentes. Então é o momento em que a gente pode contatar essas pessoas para ver até onde pode seguir. Mas aí vale um belo de um alerta importantíssimo. É imprescindível, simplesmente imprescindível, que a pessoa tenha uma consciência ética muito firme, muito sólida, para que a pessoa possa, de fato, subir, porque isso aí não é problema algum, subir, crescer socialmente, só que sem prejudicar quem está do lado. Esses aspectos, Júpiter, Plutão, e depois que vai acontecer mais à frente, Júpiter e Saturno, eles podem gerar aqueles processos que favorecem os alpinistas sociais, aquelas pessoas bem aproveitadoras mesmo. Não é porque os planetas são terríveis e as pessoas regidas por esses planetas são malvadas. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que ocorre é que isso prolifera mais, são aberturas de oportunidades indistintas, de vários setores. Então, é preciso subir, porque vai subir rápido, mas se vai subir rápido, que o faça com uma percepção ética realmente muito boa. Se você sentir que vai atropelar o outro que está ali do seu lado, o outro que também almeja aquela outra coisa, tente ver o que é possível fazer para negociar. E se você perceber que abdicar daquela coisa ali não vai lhe prejudicar, então, não custa nada. Não pode haver disputa de poder que não cause desastre quando há uma conjunção como essa. Como eu disse, ela é muito boa para um lado e ela é péssima para o outro. Então, se você tiver ganas, será complicado. E do contrário, com esse esforço ético, com esse esforço de imposição de um modelo muito lúcido, muito ético, ainda mais que a coisa está em Capricórnio, tem que ser muito lúcido, muito perceptivo, é a generosidade que você vai ter de ceder algumas coisas se ele é tremendamente bem recompensado. É isso aí. Fica aqui dado o recado do Júpiter, conjunção Plutão. Aproveitem, aproveitem quanto é tempo, porque logo, logo, Júpiter vai sair de Aquário, vai entrar em Capricórnio e aí a gente vai ter um outro vídeo sobre Júpiter, conjunção Saturno. Logo, logo, vai aparecer aqui, logo depois desse. Um grande abraço, um beijo e até a próxima com o nosso Céu que te Acontece.